Shalom! Shalom! Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à playlist, ao vídeo Minha caminhada no judaísmo, com o tema hoje, reta final, na reta final, ou, né? Vamos lá! Seja Barrua Xen, você que ainda não viu os vídeos número 1, número 2, até o número 12, eu te aconselho, após esse vídeo, vai lá e acompanhe Desde a nossa trajetória, desde o início, todos os problemas que passamos, as dificuldades, as lutas, as solidões, as angústias, as tribulações os problemas que sobrevieram, e eu sempre disse, eu fiz um vídeo anterior, décimo primeiro, disse, jamais vou desistir desse meu sonho, da vontade de me tornar irrudir, né, da nossa família a chegar à conclusão da nossa conversão. Estamos quase lá, estamos na reta final, barru rachar, e temos que louvar, exaltar muito o nosso Deus Poderoso, o Eterno, porque tem feito maravilhas pelas nossas vidas, tem colocado pessoas aos nossos lados, e agora chegamos ao reta quase lá, final, de essa caminhada, da conclusão, da nossa caminhada do judaísmo. O que falta agora aí, Rochua? Bezat e Axé, em todos os problemas que nós passamos, até mesmo de saúde, estamos superando todos eles, agora estamos quase, quase, eu digo quase, pegando o nosso aviãozinho para ir para Erit Israel fazer a nossa conversão. E o que é que precisa, então, agora, Rochua? Além dos papéis, todos os papéis, toda aquela burocracia que eu sempre falei para vocês, agora nós precisamos de panassar, ou melhor dizendo, precisamos de dinheiro, né, para podermos pagar o seguro, que é um seguro obrigatório, precisamos pagar também a nossa estadia, que eles vão ficar alguns dias, né, em torno de 10, 15 dias, no máximo seria um mês, em Erit Israel, né, vamos dizer assim, de uma semana, a bota, no máximo, se entra em uma semana, então, de um mês, botar mais ou menos para essa semana, mais ou menos isso, pode ser uma semana, pode ser um pouquinho mais, pouquinho menos, mas dentro desse, é, dessa lógica de caminhada, né, para irmos lá, fazermos a nossa conversão e voltarmos. Então, precisa pagar, nós precisamos pagar o nosso PCR, que é meu, da minha esposa, da minha filha, aqui, precisamos pagar o PCR, quando chegamos lá, precisamos também pagar a estadia, lá em Erit Israel, todo o translado, questão de comida, questão também de burocracia, todas as coisas também, o seguro que eu falei, né, Então, Bezatia Shem, é o que ainda nos falta, é um valor, ainda pouco alto para nós, é um pouco alto para nós, nós não temos, e eu estou fazendo esse vídeo, um apelo, não é para pedir dinheiro, mas para você nos ajudar também, quem sabe, a divulgar esse vídeo, é, e se você também tem condições e quer nos ajudar para chegarmos à conclusão desse projeto, essa conclusão de nós chegarmos à nossa conversão ao judaísmo, somos gratos eternamente, mas você vai dizer, Oxô, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu gostaria muito de ajudar, eu gostaria muito de contribuir financeiramente, mas eu não tenho como, sabe o que tu pode fazer, meu querido, minha querida, meu amado e minha amada, reze por nós, reze por nós, que a Shem possa nos dar condições financeiras para concluirmos esse projeto, ou melhor, concluirmos esse sonho, que é receber o julgo completo da Torá sobre as nossas vidas, chegarmos lá, realmente, em Eir de Israel, perante o Beit Din, e fazermos a nossa conversão, e como eu disse, se você tem condições, não importa o valor, não importa a quantia, seja de coração, o terceiro que vai ser de coração, e você pode nos ajudar, abaixo, aqui nesse vídeo, eu estarei deixando as inscrições bancárias, se você também tem Pix, a conta do banco, também vai deixar aqui embaixo, para você contribuir financeiramente, para nos ajudar a chegarmos lá, falta esse valor ainda, falta realmente, e eu peço, encarecidamente, rezo para a Shem, que a Shem possa nos dar esse valor, realmente, e se você não tem, ajude, ajude contribuindo, compartilhando, esse vídeo, chegando, quem sabe, em pessoas, e principalmente, reze por nós, reze, reze por nós, porque eu tenho certeza, que, esse vídeo também, vai servir de inspiração, para que, outras pessoas, quando estiverem na nossa situação, também vão ter experiência, porque nós vamos chegar lá, Bezat, a Hashem, nós vamos chegar lá, amém, e veram bem, vamos chegar lá, eu ainda vou fazer um vídeo, dizendo, que estou aí pegando o avião, eu ainda vou fazer um vídeo, é, lá em Ert Israel, eu ainda farei esse vídeo, lá em Ert Israel, na terra de Ert Israel, agradecendo a todos, após a nossa conversão, dizendo, chegamos, barro, então eu quero pedir, encarecidamente, reze, reze, estamos na reta final, estou, Anissa, mesmo, muito feliz, transbordante, a minha esposa, eu acho, eu confia, eu acho, eu confia, eu acho, eu confia, e ontem nós tivemos, uma notícia magnífica, que agora é só, juntarmos esse valor, financeiro, que nos falta, e, irmos para Ert Israel, fazermos, essa conversão, que é um desejo muito grande, nosso coração, então, eu peço, encarecidamente, nos ajude rezando, para que, a Shem, nos dê esse valor, e aqui embaixo, no vídeo, vou deixar, na descrição do vídeo, a nossa conta bancária, a minha conta bancária, no meu nome, é Eleandro Bizato, meu nome judaico é, Yoroshua, você já sabe disso, meu nome, é Eleandro Bizato, minha conta bancária, está aqui embaixo, no vídeo, após, está ali embaixo, e o Pix também, vai estar ali embaixo, tá, eu já quero te agradecer, de coração mesmo, do fundo do meu coração, por você compartilhar, por você se inscrever, por você, estar ali comentando, por você me dar força, por rezar por nós, eu quero te agradecer, que a Shem derrami, muitas brahontas, muitas bênçãos, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, e que a Shem, possa te agraciar, então, torça por nós, reze por nós, e beza a te assistir, o próximo vídeo, se assim Deus quiser, será te dando uma notícia, que vamos pegar, aquele aviãozinho, em direção, a Erdo Israel, e você diz amém, eu tenho certeza, reze, Shalom, Shalom, tudo bom, tchau, tchau.